E demorou alguns anos para a gente ter certeza que era possível fazer isso. E isso foi consolidado num trabalho de 2007, cujo primeiro autor é Edinaldo Ferreira, em que o que nós fizemos foi o seguinte, foram analisadas amostras de café, que tinham sido avaliadas por degustadores profissionais da BIC. E eles deram notas, notas de quatro e pouco até oito e pouco. E aí o que nós fizemos? Usamos os resultados, aí eu digo nós, o Edinaldo, usou os resultados da língua eletrônica com várias técnicas de regressão. E se vocês se concentram na técnica que é representada aqui por esses quadrados cheios aqui. Vocês veem que é uma correlação muito alta entre a nota atribuída pelos degustadores e a nota da língua eletrônica, a nota prevista pela língua eletrônica. A correlação é tão alta que o coeficiente de Pearson é 0.964, 1 seria a correlação total. E dá para adivinhar qual é a nota do café com uma precisão de mais ou menos 0,3. Só para saber que tipo de café é que nós bebemos, o café de boa qualidade que nós compramos no supermercado está por aqui, olha. Tem nota de seis, seis e pouco. O café gourmet, que é bem mais caro, está aqui em cima. E esse café aqui eu espero que vocês não bebam, que é café que tem problemas ou problemas de defeitos nos grãos de café, ou muito torrado ou pouco torrado, principalmente, ou então tem pureza mesmo, palha, por exemplo. E já não é bem café. Uma coisa interessante, para a qual nós ainda não temos explicação, porque esse trabalho não foi continuado, é que café gourmet é sempre muito fácil separar dos outros. Isso é uma coisa incrível. Talvez porque o controle de qualidade seja tão bom. Quando usamos outras técnicas em outras amostras, a distinção entre os cafés de boa qualidade dos inferiores não era tão fácil, e mesmo entre aqueles de boa qualidade, mas um pouco variável, não era fácil distinguir um do outro. Entretanto, é sempre fácil distinguir os cafés gourmet dos demais. Então, provavelmente, deve ser um bom controle de qualidade da indústria. Mas nós não temos prova disso. Uma coisa é a seguinte, eu falei como é que funciona a língua eletrônica, e ela funciona com o conceito de seletividade global. Que é o seguinte, para eu saber que estou bebendo café ou vinho, eu não preciso detectar nenhuma substância em particular. Não tem nenhuma detecção química, de nenhum analito. O que se faz é detectar, por isso que se chama de seletividade global, é mimetizar o que o nosso cérebro faz. Nosso cérebro recebe sinais das nossas papilas que combinam quatro ou cinco sabores básicos. Então, é salgado, azedo, amargo, doce, e os asiáticos dizem que há um quinto sabor básico, que é o umami, que é de peixe cru. Certo? Seria o sabor de peixe cru. Mas não detectamos nenhuma molécula em particular, nenhum analito. Mas é lógico que nós, depois que estávamos trabalhando com língua eletrônica, percebemos que você poderia fazer uma língua eletrônica em que alguma unidade sensorial tivesse capacidade de, ou seletividade alta, para detectar um analito específico. Por exemplo, um antígeno que detecta um determinado anticorpo, uma enzima que é específica para um determinado analito, e assim por diante. E foi isso que nós fizemos, e assim foi possível usar o conceito de língua eletrônica para biosensores. E um dos desafios, esse que eu estou mostrando agora, é um desafio que foi trazido para nós por médicos, que dizem que a distinção entre doença de Chagas e leishmaniose é muito difícil, porque são duas doenças tropicais da mesma família, e há muitos falsos positivos, mesmo quando se usa o ELISA, que é o método de diagnóstico, o método de detecção sofisticado, que se usa para AIDS, por exemplo, mesmo usando o ELISA, há falsos positivos. Então nós decidimos verificar se com os biosensores era possível distinguir as duas doenças. Para tanto, uma unidade sensorial colocamos e mobilizamos o antígeno da doença de Chagas, e o outro antígeno para a leishmaniose, e mais outros dois biosensores para combinar a resposta dos quatro biosensores. Quando, então aqui está uma curva de capacitância versus frequência, que a gente extrai da medida da impedância, quando as amostras sintéticas são empregadas, então por exemplo, nesse caso aqui, laranja, azul e verde, são os tampões aos quais foram adicionados soluções do anticorpo, do triporna de soma cruz, para doença de Chagas, para a leishmania e para uma mistura delas. E aqui, aqui é o tampão puro e um anticorpo de uma outra doença que não é relacionada. Então vocês veem claramente que dá para distinguir. O problema é, e quando eu começar a usar amostras reais, não sintéticas, essas sintéticas, pega-se o tampão, adicionam-se os anticorpos. Mas e quando nós tomarmos sangue mesmo, por exemplo, sangue de animal infectado? Aí é muito mais complicado. E a hora que a gente faz isso, o que nós descobrimos é que as técnicas tradicionais que são empregadas, por exemplo, em quimioterapia, como análise de componentes principais, não funcionam. Você não consegue distinguir. Foi então que nós decidimos usar os métodos de projeção multidimensional que funcionam da seguinte maneira. Suponhamos que vocês tenham um espaço, um espaço em que você tem multidimensional, com um número enorme de dimensões, com dados. e você quer projetar aqueles dados em duas ou três dimensões. Como é que você pode fazer isso? Uma maneira é você criar uma função que transfere o dado do espaço original para o espaço projetado. Mas você, logicamente, se você quiser fazer isso, você vai perder alguma informação. Por exemplo, no caso, no caso dos biosensores, nós usamos, cada curva de impedância vai ser transformada em um ponto a ser projetado. Que com isso você, você condensa os dados. O desafio agora é dizer o seguinte, o que é parecido, similar no espaço original, deve ser projetado próximo. Então, o que está próximo no espaço projetado tem que corresponder a coisas que são similares no espaço original. E, obviamente, vale a recíproca, o que é muito diferente no espaço original tem que estar distante no espaço projetado. Há várias técnicas para fazer isso, eu não tenho tempo para mostrar e nem seria a pessoa mais indicada para explicar essas técnicas. Mas o que eu queria mencionar para vocês é que quando vocês fazem isso, dá para fazer com o que se procura é pegar, então, esse D aqui é a distância no espaço original. Desculpa, D é no espaço projetado e delta são as distâncias dos pontos no espaço original. O que você quer é minimizar essa diferença. fazer isso aqui ser tão próximo quanto a zero, tão próximo de zero quanto possível. Então, é um processo de otimização. Para isso, você tem funções que podem ser lineares e não lineares. E aí é que veio uma grande modificação introduzida por nós que deu excelentes resultados. Que é, ao invés de usar técnicas lineares, nós começamos a usar técnicas não lineares. E isso deveria ser esperado. Porque nos biosensores, você tem interações muito específicas com reconhecimento molecular. De maneira que a resposta elétrica não deve ser linear. Pensem, por exemplo, não sei se tem químicos analíticos por aqui, naqueles casos de pesticidas que são detectados porque eles inativam uma enzima. Como é que funciona? Se tem uma pequena quantidade de pesticida, não inativa, não inativa, até que se atinge o limiar e ocorre inativação. Então, veja que se eu fosse lançar isso em gráfico, eu teria zero, zero, zero e depois uma função degrau, que a partir de uma certa concentração a enzima é inativada. Veja que esse é um comportamento altamente não linear. Então, para dar conta desse tipo de interação, não é surpreendente que nós tivéssemos que usar funções não lineares e que foi isso que aconteceu. Eu vou mostrar só um exemplo comparativo, que é esse daqui. quando nós usamos um sensor que é o eletrodo puro, sem nenhum recobrimento, ou seja, o pior sensor que nós tínhamos. Para todas as amostras, vocês não devem enxergar muito aí atrás, mas vocês viram uma confusão de cores, ou seja, as amostras estavam muito misturadas, ou seja, você não estava detectando nada, o que era esperado. Isso com uma técnica linear, que é a análise de componentes principais do PCA. quando você usa uma técnica não linear, nesse caso, chama mapeamento de Salmon, você já vê uma melhora significativa na distinção. Ainda tem alguns grupos de pontos mais ou menos misturados, mas já melhorou bastante. Agora, é lógico, quando você combina os quatro sensores, aí você consegue distinguir todas as amostras. Aqui, o que são essas amostras? Aqui são cruze, são as amostras sintéticas em que os anticorpos de tripanossoma cruze foram adicionados em concentrações diferentes. E os que tem serum aqui, são os extraídos de amostras reais de sangue, do soro do sangue de animais infectados. E o que é importante é ver que todas as cores estão separadas, ou seja, você consegue separar cada amostra individualmente, inclusive de concentrações diferentes. Então, a distinção total entre leishmaniose e doença de Chagas, tanto nas amostras sintéticas, quanto nas amostras reais. Eu lembro que a primeira vez que o aluno me trouxe, depois de muito sofrimento, que nós conseguimos fazer a distinção, era um aluno que fazia visualização, um aluno japonês, muito quietinho, assim, e aí ele trouxe para mim, eu fiquei olhando o resultado, então, depois de um tempo, eu olhei assim, mas agora separa tudo, resolvido o problema. Ele falou assim, é, foi resolvido. E você não me diz nada, eu disse para ele, que eu achei que ele ia chegar contando, está tudo resolvido, aquela felicidade, ele chegou quieto, só tem uns resultados para mostrar, sem nenhuma emoção. E eu demorei um tempo para perceber que o problema estava resolvido, era um problema, o Ângelo Perinoto, que estava fazendo doutorado na época, já estava desistindo de tudo, falou, eu posso jogar tudo fora, que não é possível fazer a distinção. com essa metodologia é possível fazer. Eu queria só dar mais um exemplo, que eu já estou falando demais, que é de fazer detecção de molécula isolada, usando espalhamento de rama com amplificação de superfície. O que se faz é o seguinte, a molécula que você quer detectar é colocada numa matriz, neste caso é um filme Langmuir-Bloge, que é muito fininho, de uma molécula de espessura, uma matriz com moléculas que não respondem ou não dão sinal de rama amplificado com amplificação de superfície naquela região do espectro. E aí você vai diluindo, quer dizer, o aluno vai diluindo, colocando menos e menos por unidade de área dessas moléculas que são detectadas, até que você tenha no feixe de laser do equipamento de rama, só na média uma molécula pelo espaço do feixe de laser. Do feixe de laser. Na média. E aí você tem que caçar onde é que estão as moléculas. Essas moléculas só vão ser detectadas se, obviamente, se elas estiverem lá, mas mais, se elas estiverem nos interstícios das nanopartículas, que o filme é depositado sobre uma nanopartícula, porque a amplificação do sinal depende de um efeito plasmônico que você só consegue com um filme de nanopartículas. Se for um espelho plano, você não consegue o efeito CERS. Então, as moléculas têm que estar nos interstícios para serem detectadas. Então, esse é um trabalho que demorava, cada aluno que fazia a detecção, fazia o seguinte, faz um mapeamento em toda, faz um mapeamento varrendo toda a amostra no eixo X e Y e detectando o espectro ponto a ponto. E depois, o que eles faziam era pegar um pico que era característico da molécula e faz o gráfico agora e fazia o gráfico da intensidade daquele pico. Então, quando está bem verde aqui, que a intensidade é alta. Então, aqui estão as moléculas detectadas. Esse processo demorava semanas para um conjunto de amostras. Bom, nós vimos que isso podia ser muito melhorado fazendo isso agora. O computador faz tudo. Você vai ter um espectro de referência aqui e ele faz todo o mapeamento comparando o espectro inteiro agora. Ao invés de você pegar só um pico que pode gerar falso positivo, você pega o espectro inteiro e compara sinal ponto a ponto e descobre onde é que estão as moléculas isoladas. e isso dá para fazer aqui, lógico, esse tempo aí ele está devagar artificialmente, mas isso é menos de um segundo para fazer tudo. Por que isso é importante? Porque alguns equipamentos de Raman agora permitem obter 20, 30 mil espectros por hora. Alguém de vocês se habilita a tratar esses espectros? veja que é um caso em que usar métodos para Big Data não é que é conveniente, é essencial, é obrigatório porque você não tem como tratar milhares de espectros ou milhares de dados de uma vez só. E isso é muito importante para as amostras biológicas, porque as amostras biológicas têm uma variabilidade muito grande, então você precisa de estatística para tirar qualquer conclusão que seja razoável. E portanto precisa coletar muitos dados. Para tratar todos esses dados é melhor que seja com técnicas computacionais como essas que eu mostrei. Bom, agora eu vou mudar de assunto. Quando nós fazemos quando nós fazemos qualquer trabalho de diagnóstico é um trabalho de classificação. Então você vai ao médico e ele te classifica doente ou não doente, se é doente em que doença e qual a gravidade, se tem uma escala, por exemplo. Então é um trabalho de classificação. Agora, classificação é muito importante em ciência? Vamos ver. Vamos falar de física básica. Química básica eu não conseguiria falar senão é difícil, eu não consigo lembrar das coisas bem. Mas vamos pensar em física básica. quando nós estudamos movimento ainda no ensino médio, então tem o movimento retilíneo, retilíneo uniforme, uniformemente variado, essa classificação ela só tem valor pedagógico, ela é absolutamente dispensável, porque você tem equações que dão conta desses movimentos todos, você não precisa ter a classificação. Ela ajuda para você ensinar, para você compreender, mas você tem equações para isso. Isso não é verdade quando você tem que tratar um sistema complexo. Que aí você não consegue, você não tem equações ou modelos que possam explicar o sistema. Eu vou dar um exemplo agora de matéria condensada. Se eu tiver um material sólido, cristalino, bem comportado, então metal, semicondutor inorgânico, ou um isolante, que é muito isolante mesmo, eu sei dizer que ele é isolante, metal, semicondutor, se ele for cristalino, não há problema nenhum, eu uso essa classificação de novo, mas eu tenho equação e um modelo para explicar. Equação de novo é mais para ensinar a pessoa a distinguir os materiais. Mas e quando você está trabalhando com polímero, amorfo ou semicristalino, aí já não dá mais para fazer. O polímero pode ser semicondutor, ele pode ser, em geral eles são isolantes, mas eles podem ser semicondutores. Ou eles podem ter uma condutividade tão alta que dá para se chamar de metálico, embora esse nome tenha caído em desuso agora, o pessoal já não chama mais polímero de metálico, mas no início chamava-se, lembra? Por quê? Você aí precisa classificar porque você não tem os modelos e as equações para explicar. Então classificação é algo essencial em todas as áreas da ciência, com exceção daqueles pouquíssimos casos em que com modelagem matemática você elimina a necessidade de classificar. Para o resto você tem que classificar. Está estudando sociologia? Precisa classificar. Filosofia? tem que classificar. Então eu vou mostrar um exemplo agora que é uma abordagem geral de classificação. Então suponha um sistema, qualquer sistema, identifique, você deve identificar os objetos relevantes. Quais são os atributos daquele objeto? Atribuir essas qualidades aos objetos. Atribuir pode ser por opinião ou por medida. Certo? e depois classificar. A classificação você pode classificar tanto os objetos quanto as qualidades. Então imagine, por exemplo, numa cidade. Os objetos de uma cidade seriam os prédios, edifícios, ruas, parques, árvores. E os atributos seriam tamanho dos prédios, largura, cor e assim por diante. E quando você vai classificar, você tanto pode classificar por objeto, quantos edifícios tem mais de 30 metros de altura, 20 metros de altura. Pode ser uma classificação. Ou então classificar por atributo. Onde é que tem edifícios vermelhos na cidade, por exemplo. o Legenda Adriana Zanotto